Fala aí galera, aqui é o Cidadão X. É galera, eu vinha gravando uns vídeos aí sobre os regimes militares no país, que é a outra história brasileira, que conta ali a farsa de uma das facções mais perigosas da história do Brasil, a facção militar, que atua ali no submundo do Brasil, do poder, atua ali no Estado Profundo Brasileiro, entre outras facções, como política, religiosa, elitista, mas você tem a militar, tem passagens importantes e trágicas pela história do Brasil. Então toda vez que a gente teve golpes de Estado, e na sequência ali uma ditadura, como regime local, como regime do momento, a gente tem a atuação dos militares, na maioria das vezes diretamente. Talvez hoje, por exemplo, estejam de maneira mais indireta, mas nunca se afastaram mais do poder, desde que eles começaram a praticar o seu primeiro ato de golpe, ao final da monarquia aqui no Brasil, e a proclamação da Primeira República, tinham lá a atuação dos militares diretamente. Uma quartelada, por exemplo, que deu mais certo do que deveria. E aí você tem o final da realeza da monarquia no país, e a Primeira República, que na verdade foi uma farsa. E aí a gente tem sequências na história do Brasil, que tem episódios que você vê os militares atuando, em vários golpes de Estado. Por isso que eu falo que existe uma farsa militar brasileira. Existe a história que a gente vê publicamente, aquela que serve para a gente contar uma história de superação do Brasil, uma história bonita, uma história que dita nossas condutas morais e éticas, a nossa cultura, e tem a história real, que é suja, que é podre. E tem muitos dos militares no meio. A última ditadura, o último período de ditadura do Brasil, começou ali em 64. E aí eu descrevi no último vídeo, quase uma hora de vídeo falando com vocês, sobre o que aconteceu antes do golpe, durante o golpe, e agora a gente tem o final do golpe. Porque quando acaba a ditadura, que começou ali em 64, a gente tem o período chamado de redemocratização do Brasil. Que seria o final do período de regime militar, para um, digamos que um novo regime, o regime democrático. Vale lembrar, galera, que existe uma agenda de um poder, ou de poderes ocultos, muito superiores aos interesses de Estado profundo de cada país. Cada facção de Estado profundo de um país se submete a essa agenda global. Então, esse pessoal dessa agenda global, eles tinham uma ideia deles, um programa deles, que previa a substituição, a renovação, a mudança, a transformação dos regimes de governo, conforme as necessidades deles, desde que ficasse com o controle do poder. Então, a gente tem o período das realezas, que não era muito interessante para essas pessoas poderosas, os burgueses da época, tinham poder, mas nunca iriam ser um rei, uma rainha, por exemplo. Então, eles provocaram revoluções, derrubaram as monarquias, e substituíram, durante um certo período, por tiranos. Pessoas que vieram das revoluções, dos protestos, das revoltas, das cabeças cortadas da monarquia. Esses tiranos, eles eram pessoas que tinham um certo controle absoluto do poder, pelo menos diretamente. Ainda existiam essas pessoas poderosas, atuando por trás desses tiranos, Só que esses tiranos eram muito instáveis. Eles tinham um poder absoluto, que colocava em risco, inclusive, essas pessoas poderosas. Um tirano poderia acordar de manhã, e se sentindo um pouco, digamos que com medo, acuado, por conta das manobras desses poderosos, e mandar matar esses caras. Então, esses caras ficavam sempre numa situação de risco. Sempre meio acuados, meio coagidos. Isso não é interessante para eles. Cria estabilidade no próprio país. Mesmo porque um tirano, ele governa muito pela violência. Então, você não tem, em contrapartida, além da massa, uma lealdade. Cria uma estabilidade, uma submissão por lealdade. Que mantém um controle ali, que faz com que esses poderosos continuem ficando mais poderosos, arrecadando mais dinheiro, explorando mais, concentrando mais recursos. Se você tem um ambiente, um cenário muito instável, a ponto de revolta, a ponto de colapso, esses caras perdem dinheiro, perdem poder. E os tiranos criavam esse cenário meio caótico. Porque eles governavam pela violência, pelo medo. E eram pessoas instáveis, pessoas perigosas, porque eles tinham muito poder. Inclusive, o próprio medo, a ambição deles fazia com que esses poderosos, que não gostam de aparecer, preferem não se expor, ficassem em risco. Então, chegou um momento que era mais fácil do que ficar aí submetido a um tirano louco no poder, você derrubar esse regime e colocar outro que facilitasse a manipulação de um fantoche, tanto para ser colocado no poder, quanto para ser governado, para ser controlado. Então, eles criaram a ideia de, vamos fazer ditaduras militares. Enfiaram dinheiro aí nas revoluções, novamente, financiaram os grupos militares, que tinham poder das armas, facilitava muito o processo de derrubada de poder, e você colocou lá as ditaduras. Tem ditaduras em todas as fases da história, de quase todos os países do mundo. Era mais simples governar assim. Um ditador é um cara, ainda que tenha semelhanças com o tirano, governar, às vezes, pela repressão, vindo ali através de um processo de revolução manipulado, golpes de Estado, no caso. Ele era uma pessoa mais vulnerável aos senhores do poder reais, aqueles que não se expõem. Porque um general, ou a patente que seja, mas geralmente era a patente mais alta do momento, para garantir um certo compromisso ali com a hierarquia, e os seus submissos, em geral, um general era simples de governar, de controlar, de manipular. Porque era uma pessoa cheia de falhas de caráter, era uma pessoa que chegava ao poder, geralmente por acordos e financiamento externo, então ele tinha um compromisso com os poderosos. eram pessoas que detinham uma certa parcela do poder, mas não era absoluto. Governava ali em conjunto com esses interessados. Por quê? Porque quando era necessário, eles poderiam descartar esse general e colocar outro no poder. Então, eram vulneráveis, ou seja, corrompíveis e descartáveis. Muito mais úteis aos senhores do poder real, do que um tirano louco. Correto? Mas, ainda assim, a semelhança com o tirano era por conta da forma de governo, da forma de impor a autoridade ou a submissão da massa. Ainda era por meio da violência e da repressão. E isso sempre vai gerar sentimento de revolta, sempre vai gerar um sentimento de ódio, vindo ali da questão da vingança, da injustiça. Ainda cria um cenário instável. Os generais mais vulneráveis ao poder desses senhores ocultos, eles governavam pelo medo, pela violência, mas, em certo momento, era fácil de você substituir. Correto? Então, foi útil. Essa mudança de regime, de tiranos para ditaduras. Só que essa pressão popular, gerada por causa da repressão, pode chegar a um ponto de colapso. Então, a população pode chegar em um momento que não vai mais aguentar a ditadura, a violência, as torturas, as mortes, as injustiças. E esse colapso de controle sobre a massa é perigoso para os senhores do poder oculto, aqueles que não aparecem, os grandes produtores de miséria. Esses caras não gostam muito da massa instável, da massa revoltada, porque exige muito custo, muito recurso deles para controlar e, ainda assim, não há uma garantia. Porque uma revolta popular legítima derruba todo o sistema, toda a construção que eles criaram. Por isso que hoje, quando você tem períodos de revolta na população, eles fazem questão, inclusive, de investir para controlar. Para controlar a opinião pública, para controlar novas lideranças, infiltram pessoas para manipular os processos de revolta, para garantir que essa revolta, por exemplo, seja direcionada, de certa forma até minimizada, pela própria intervenção deles, contra alguns determinados alvos, por exemplo, e que sirva aos interesses, aos benefícios, aos projetos deles. A galera vai para a rua pedir o impeachment da Dilma. Foram manipulados. A galera foi para a rua agora pedir golpe a favor do Bolsonaro. Manipulados. Mas você vê que o povo está revoltado por conta da pressão do sistema, por conta da pressão dos governantes. É muita corrupção, é muita injustiça, é muita frustração. Mas os senhores do poder entendiam que estava na hora de substituir os generais. Porque em algum momento eles iam perder o controle. Olha, a gente vai perder o controle, a população vai se revoltar, e vai quebrar tudo, e a gente vai ter que investir muito depois para consertar o estrago. Vamos fazer o seguinte? Está à beira do colapso? Vamos substituir as ditaduras por uma democracia. O que seria democracia? Liberdade para o povo escolher. Isso garante que o povo tenha parcela de responsabilidade sobre o novo governante. Você que escolheu, você é responsável. Você não pode nem reclamar. O presidente que está lá veio do voto popular, veio da escolha da maioria. Isso minimiza até a revolta do povo. E esse governante eleito na democracia é fácil de ser manipulado. São pessoas com falhas de caráter, são pessoas com compromissos antes de chegar ao poder, são pessoas vulneráveis, inclusive descartáveis, tanto quanto ou até mais do que um general. Mas essa coisa da participação popular na escolha garante que esses senhores ocultos que nunca vão se expor controlem o resultado. Como? No sistema capitalista é fácil, dentro da democracia, você comprar o resultado eleitoral. Não é fraude de urnas. É fraude na opinião pública. É fraude contra os partidos, que não tem liberdade de escolha, porque aí o povo também não vai ter. Eles, os poderosos, que determinam quem vai ser o candidato. Se eles controlarem todos os candidatos, quem pode ou não ser candidato, eles vão controlar o resultado, porque todo mundo ali passou por uma avaliação. Passou por uma sabatina ali de compromissos. Não tem como o cara fugir ao que eles querem. São vários personagens, mas para o mesmo papel. Todos os personagens foram escolhidos por eles. Então a gente não tem liberdade real de escolha. A gente só fica naquela de escolher um candidato entre aqueles que eles escolheram. E facilmente eles também manipulam a opinião pública, mostrando qual mentira é melhor você acreditar. Qual candidato interpreta melhor ali o papel. Então, cara, o resultado ainda é deles. Mesmo no processo democrático. A próxima fase vai ser, ao invés de governos democráticos, ser governos privados. As empresas e as pessoas mais poderosas vão determinar quem vai governar. Isso com a volta da população. Mas é uma nova fase que eles ainda estão implantando. Mas está muito próximo disso já. Porque esses senhores poderosos, os empresários, os elitistas, eles determinam quem vai ser candidato. Determinam qual mentira você vai acreditar por conta da atuação do quarto poder. E determinam qual é o final, por exemplo. E se aquele candidato que for posto lá não honrar com compromissos ou for de encontro ao interesse dos poderosos, ele é substituído. Seja no final do processo eleitoral ou ele é substituído por impeachment, se for um caso mais extremo. Só que os militares, voltando à história dos militares, quando tomaram ciência dessa agenda superior aos interesses deles, eles sabiam que tinha que deixar o poder aqui no Brasil, mas eles queriam deixar a coisa um pouco acertada para ficar bom para eles. Ao final de algumas ditaduras na história, principalmente aqui na América Latina, ocorreram julgamentos bem radicais, bem agressivos, por conta daquela revolta popular, por conta da atuação de uma nova facção poderosa, aquela facção política, que não ia querer dividir poder com militares. Então, houve, ocorreram julgamentos em que militares foram julgados por seus crimes de reais na ditadura. Ditador que foi pedófilo, ditador traficante, ditador que torturou e matou, e diversos crimes bárbaros cometidos durante o seu regime foram julgados e condenados com base nos seus crimes. Militares brasileiros não iam passar por esse processo jamais. Por conta de todos os crimes que eles cometeram na ditadura, principalmente nessa última, a partir de 64, se eles fossem julgados de maneira legítima e condenados como deveriam, a classe militar no país ia ficar com uma margem muito arrasada. Era muito generado uma cadeia eterna, sem benefício, sem nada, sem poder, sem nada. Nem a fortuna pessoal para conforto próprio eles iam ter direito. Cabeças iriam rolar. Então os generais e os militares que iam deixar ao poder determinaram que era interessante seguir essa agenda global da qual eles não têm força para reprimir ou para intervir, mas vamos, já que é o Brasil, vamos fazer um acordo. Qual seria o acordo? A gente sai do poder. Eles podem ir para essa democracia aí, os poderosos vão continuar controlando, só que a gente quer o nosso espaço, a gente quer algumas garantias. E era interessante, inclusive, para a facção política fazer esse acordo, esse acordo de transição. os militares iam abrir mão do poder sem derramamento de sangue, sem confronto direto e só queriam se garantir de alguma forma. E a facção política viu que era uma oportunidade, a gente vai, assume o poder e esses militares nunca mais voltam. Manipular a opinião pública é fácil para eles, é simples. É mais redemocratização. essa democracia falsa que eu apontei para vocês aí, sem militares. Militares, eles entenderam que é o seguinte, a gente vai sair, a gente vai deixar, digamos que uma janela para entrar, se for necessário. Mas, vamos fazer um projeto de transição no qual a gente fique garantido, seguros. Qual que era o projeto, qual que era a proposta dos militares para abandonar o poder, para a facção política? A gente sai, a gente convoca ali que seja necessário fazer uma anistia. O que é anistia? Perdão, perdão, perdão de todos os crimes cometidos pelos generais e tantos militares aí durante a ditadura. Mas, primeiro, a gente não pode fazer assim, vamos perdoar os militares, não. Vamos fazer uma anistia. A gente perdoa as nossas vítimas, aquelas pessoas que foram torturadas, que foram presas, tiveram que fugir do país. Os militares fizeram a seguinte proposta, a gente perdoa, vocês criam aí uma farsa para manipular a opinião pública, perdoam essas pessoas através da anistia e tem que ser justo, anistia para todo mundo. Perdoa as nossas vítimas e perdão para a gente também. Isso é anistia. Foi a proposta da anistia dos militares para sair do poder, uma das exigências deles era essa, era simples. Ó, vocês querem que a gente saia do poder, beleza, só que vocês vão fazer o seguinte, vocês vão nos perdoar. E começa perdoando as nossas vítimas. Porque aí não fica justo, fica sendo até meio uma coisa de sentimento de vingança, de perseguição, se vocês não perdoarem a gente. Essa é a ideia dos militares, a proposta deles basicamente era essa. A anistia, perdão para as vítimas deles e consequentemente eles exigiram perdão para eles também. Como eu disse, a facção política achou isso maravilhoso, não interferia na vida deles, vai manipular de certa forma a opinião pública, é só trabalhar um pouquinho, e os militares iam ficar tranquilos. Os militares exigiram também alguns outros benefícios, como financeiros, para garantir suas fortunas pessoais e a sua influência no poder, participando de outras facções, como a facção da elite, por exemplo, a facção do agronegócio. Todo general é rico, todo general é fazendeiro, empresário. Então, qual que era a ideia? A gente vai sair do poder, só que quem chegar aqui numa cúpula militar, nessa facção ali com uma certa importância, tem que ter garantias. A gente quer benefícios. A gente não vai ir para o sistema previdenciário seus, a gente tem um sistema de saúde própria, a gente tem um sistema de justiça próprio, a justiça militar, a gente julga a gente mesmo aquilo que a gente fizer de errado, e sabe que nunca vai dar nada. A gente tem os benefícios e umas garantias constitucionais, tem benefícios financeiros por parte do Estado, são salários absurdos para quem não faz nada. Ou você vai dizer que general pinta a guia, que carpe e mato, ou que participou de uma guerra aqui no Brasil, que treina muito, a não ser no colégio, na War College, treinar para ser golpista, junto com os americanos lá, a escola de guerra famosa dos americanos. É só isso que eles fazem. Então por que eles vão ganhar 30, 40 mil reais? E além disso, tem outras regalias, como por exemplo, uma filha de um general safado daquela época, tem direito a uma pensão, muito boa por sinal, se comparada com o restante da população, só por ser filha de um general, que geralmente é envolvido na ditadura militar, por conta do período ali dos anos, foi um cara que passou o regime. Deveria ter sido julgado e condenado, mas não. Ao invés disso, ele ainda recebeu algumas proteções, deve ter filho de medalhas, homenagens, como nomes de estrada, nome de escola, nome de locais importantes, um monte de general, um monte de golpista, militar, ditador safado, um monte de torturador sendo homenageado aqui na história do Brasil. E ainda tem essas coisas, a gente tem uma pensão, se eu morrer, minha filha vai continuar recebendo essa grana, para garantir ali que os filhos dela também se tornem generais ali no futuro, ter as facilidades ali no sistema, para formar novos generais, sendo do meu sobrenome. Então ficou tudo acordado, ficou tudo maravilhoso. Ó, generais fora, militares fora, estão lá com as suas garantias, um regime de luxo, com muito dinheiro público, não vão ser julgados pelos crimes que cometeram. E ainda, por cima, fizeram um esquema, uma janela, como eu disse, de voltar ao poder se for necessário. Não só pela grana, que eles mandam do próprio Estado para usar, para intervir contra o Estado se for necessário no futuro, formando uma nova, um novo grupo de elites ali. Não, a ideia é o seguinte, vamos criar a PM, na figura que é hoje. Vamos criar uma polícia, que vai estar nas ruas, bem mobilizada, se for necessário, bem distribuída. Por exemplo, se a gente quiser dar um golpe hoje, os militares, inclusive com essa hierarquia militar, as próprias patentes, são facilmente, foram feitos para ser assim, absorvidos pelos golpistas. Se um general, ou generais militares, quiserem dar um golpe no Brasil, eles de hoje para amanhã, emitem um decreto, alguma determinação interna deles, e absorvem toda a estrutura da polícia militar. A maior parcela da segurança pública do Brasil, da nação, é a polícia militar. E ela é totalmente construída para ser submissa submissa aos militares, caso eles precisem intervir no país. É para isso que a polícia é militar, e não civil, e não com outro nome, como, sei lá, segurança pública, por exemplo. Não. Uma força policial. Não. É polícia militar para garantir que, se caso eles precisem, já estão distribuídos. Não vai precisar colocar tanques na rua e soldados. Já estão. Você já percebeu que a polícia militar é altamente preparada para enfrentar a população e não o crime? Toda a sua estrutura, todos os equipamentos, seus treinamentos, é para conter a massa. Não para garantir só a ordem, só a segurança. É para conter a massa. E a própria hierarquia ali das patentes militares é por conta disso. Para garantir que a absorção pelos militares seria mais fácil, mais simples. A doutrinação, a formação dos policiais militares sempre foi construída para isso. E eles deixaram isso de herança quando eles saíram do poder ao final do período de ditadura. Construíram isso durante a ditadura e quando saíram deixaram isso. Uma espécie de acordo. Tinha um acordo de anistia, tinha um acordo dos luxos e tinha um acordo da PM. A PM tinha que ficar da forma como estava. Não poderia ser mexida. Porque se os militares quiserem dar um golpe no futuro e eles podem pensar nisso como pensaram recentemente, a PM vai ficar nas mãos deles. É uma força de intervenção, uma força golpista já distribuída, já mobilizada pelas ruas. Entendeu o esquema? Por isso que a polícia é militar. Quem colocou esse cavalo de Troia na história do Brasil foram os PM. Ou foram os militares. Essa culpa, essa facção militar. vai ser militar. Entendeu? A gente tem lá no período democrático brasileiro, o Tancredo Neves, que foi eleito já no período democrático e alguma coisa aconteceu ali nos bastidores. Aí é outra história, outra farsa. É fácil de você descartar um cara que, sei lá, deu uma encada com algum compromisso. Ou ameaçou alguma coisa lá interessante pra eles. Troca. Coloca o Sarney. Tira o Tancredo. Simula uma morte, no meio de uma, sei lá, suicida ele, ou deixa ele morrer doente. E, de repente, coloca o Sarney. O Sarney era ligado aos militares, a partir dos políticos financiados pelos militares, que tinham controle dos militares. Pra garantir mais um período da transição ali. Pra ter certeza de que ninguém vai mexer no acordo de anistia, que ninguém vai mexer nos benefícios ali do que garante o regime de luxo, que ninguém vai mexer na PM. Mantém-se o Sarney mais uns anos do poder até a gente ter certeza de que a democracia vai ser bem controlada por quem tá bancando, por quem tá financiando tudo isso. E a gente tem vários outros regimes de governo, ali já com seus partidos da facção política, cada um com seu esquema de poder, PSDB, o PT, até que chegou o Lula e ele impõe a Dilma. Não era o acordo, vira a Dilma depois do Lula, era pra vir outro nome, mas o Lula e o PT eles têm uma agenda de poder própria que inclui não abrir mão, hipótese nenhuma. Eles nunca querem sair do poder. Então, ao invés de aderir lá aos acordos de substituição, de alternância de poder, decidiram que vamos romper isso daí, vamos eleger alguém nosso depois do Lula. Vem a Dilma. A Dilma, cara, a Dilma tem uma peculiaridade. ela passou pelo período do regime ditatorial junto à resistência, junto à população que se revoltou e inclusive até pegou em armas contra a ditadura. Então, ela foi violentada pela ditadura, ela foi vítima da ditadura de maneira violenta. Foi perseguida, foi presa, torturada, poderia ter sido morta, como tantos outros foram, inclusive, amigos dela. E quando a Dilma chega ao poder, a Dilma, ela meio que tem aquele sentimento de vingança que eu falei pra vocês. Tem aquele ódio, aquele rancor guardado. Ela passou pelos ouroes da ditadura. E ela não fez acordo de anistia com militar nenhum. Como assim? Perdoa as vítimas e perdoa a gente também. Não existe isso. Ela era uma das vítimas. Então, ela entendeu que era a hora dela, pelo menos nesse ponto, fora tantos outros compromissos aí que ela acabou rompendo, inclusive com a elite, com a elite internacional, com interesses financeiros internacionais ali no pré-sal, o agronegócio, alguns empresários e outros membros da facção política. A Dilma não era bem vista em nenhum desses meios aí. Estava impedindo, inclusive, uma agenda de reformas que veio com o tema após o golpe. Mas a Dilma atrasou muito esse processo. Então, a Dilma precisava cair. Mas um dos pontos que ajudou a Dilma a cair foi romper, por exemplo, desse acordo com os militares. Como ela era vítima da ditadura, ela foi vítima de toda a violência dos militares no poder, ela queria que, pelo menos, eles fossem julgados como deveriam. Esquece o acordo de anistia. A Dilma queria incentivar que fosse legítima a atuação de uma comissão da verdade, que é para investigar os crimes da ditadura e, consequentemente, vai arranhar a imagem dos militares e acabar até com esses benefícios e regimes de luxo. Salários astronômicos, pensões astronômicas, toda uma segurança, uma imunidade garantida para eles. Tinha que acabar com isso. Então, a Dilma queria promover ali uma mudança em como a justiça encara esse acordo de anistia e perseguir os militares. Na verdade, não é perseguir, é você promover a justiça contra esses criminosos. Tirar esses benefícios deles, esses luxos deles e condenar, inclusive, alguns que passaram como heróis e, na verdade, eram vilões. E os militares não gostaram. Não, jamais. Como assim ela vai romper o acordo de anistia? Então, ficou muito caracterizado que os militares atuaram para derrubar a Dilma também por conta disso. Tinham vários outros interesses para dar o golpe na Dilma em 2016. Um deles era dos militares que apoiaram a operação Lava Jato, que era uma ferramenta de substituição do poder, promover ali o impeachment. Os militares estavam por trás dos golpistas. É só você observar que quando o Temer assumiu o poder, ele colocou vários militares, vários generais para governar junto com ele, fazer parte do compromisso deles, dos acordos de golpe. Os militares não estavam felizes com a Dilma. Ajudaram em todo o processo. Inclusive, quando vem o Bolsonaro, novamente, eles fazem um acordo, eles proíbem, os militares atuam diretamente para impedir que o Lula concorra. Ameaçaram, inclusive, membros do STF, ministros do STF foram ameaçados por generais, explicitamente, publicamente, dizendo que se soltar o Lula, o bicho vai pegar. eu lembro desse episódio. O general ameaçando o ministro do STF com cartinha ao público. Por quê? Porque eles não queriam que a Dilma fosse perdoada ou que o Lula vencesse. E é interessante para eles, o acordo era muito mais firme, muito mais produtivo com o Bolsonaro. Sem o Lula, o Bolsonaro ganharia, como ganhou. quem era o vice do Bolsonaro? O general. A maioria dos cargos importantes no governo, generais, militar em todo lugar do governo Bolsonaro, parte do compromisso de golpe. Percebeu por que a Dilma caiu também por conta da atuação dos militares? Valeu, galera!